Fala galerinha do Jornal da Fundo Games, é galera, beleza? É galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comentem Tá confirmado aí 100% o episódio da saga Saiadinha aí Então é esse mesmo episódio aí que nós vamos ter continuidade, tá? Então assim, cara, se preparem, vamos ver os personagens Já há muitos comentários, mas vai chegar aí muito Goku Porque eu acredito que essa saga o que mais vai ter, assim, de hype é Goku Se bem que estão falando de outros personagens aí que se der tudo certo Vai ser um hype também muito grande Mas sim, nós vamos dar continuidade na saga Saiadinha aí Eu acho bem eficaz, tá? Ser a saga Saiadinha, por quê? Estamos muito perto do aniversário É uma saga mais esquipável pra algumas pessoas Então pode ser que, né, não seja uma trap tão grande Que seria muito injusto perto do aniversário Mas tem quem gosta da saga aqui Então assim, há grandes possibilidades de acabar gastando Lembrando que vai chegar um LF, também vai chegar um Ultra Então a saga Saiadinha tá chegando fortissimamente aí Para nós aí no Dragon Ball, tá? Esperemos que os eventos aumentem, né, galera? Tá muito perto do aniversário, cara A parte de eventos não tá nada boa ainda, tá? Questão do Tosh, nada ainda de se conciliar ali com os caras ainda Não sabemos se no Revenge Stuff do dia 16 ele vai aparecer Mas tá aí Saga Saiadinha, Dragon Ball Z On Fire Vamos ver quem vai ser o Zenkai que vai se apresentar